A Polícia Civil de Toledo segue com as investigações sobre o caso daquele cliente que tentou assassinar o advogado. O suspeito foi detido e a Roberta vai atualizar para nós aqui as informações sobre este caso, que está tendo uma grande repercussão ali em Toledo, chamando a atenção mesmo da comunidade e também das autoridades. Valdinei, o crime aconteceu no último dia 17. O suspeito se apresentou no dia seguinte, inclusive levou o canivete usado para cometer esse crime. A partir daí, ele foi ouvido na delegacia, mas em seguida foi liberado. Agora, a Polícia Civil conseguiu junto à Justiça o mandado de prisão preventiva contra ele, que foi cumprido então ontem. Agora, ele permanece preso. A Polícia Civil tem um prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito. A vítima, o advogado que foi golpeado três vezes com esse canivete, continua internado em estado grave. Nós conversamos com o doutor Rodrigo Batista, que é o delegado adjunto aqui da cidade, que dá mais detalhes. Vamos ver. A Polícia Civil realizou o cumprimento do mandado de prisão preventiva contra o autor da tentativa de homicídio ocorrida no último sábado, aqui no Jardim Laçada, em Toledo, onde, após uma pequena desavença entre cliente e advogado, esse cliente veio a expirir três golpes de canivete no advogado. O advogado foi socorrido, encontra-se hospitalizado e, desde então, as nossas equipes vêm realizando os levantamentos, buscando identificar de forma concreta a motivação e também formalizar a autoria.